O futebol só vem diminuindo. Hoje você não vê aquele futebol gostoso. Entendeu? Que a gente via. Então vamos lá. Saiu. Você fez gol no Flamengo. Fez gol no Fluminense. Com Maracanã. Com mais de 100 mil pessoas. Como que você vê o Maracanã hoje? Com 10 mil pessoas. 15 mil pessoas. E aquele Maracanã com aquela geral. Incrível. De 100 mil pessoas gritando. Aquela emoção. Como que você tem a sua visão de ontem e de hoje? Leandro. Eu tive o prazer de jogar a minha primeira vez no Maracanã. Foi em 2000. Eu estava no esporte do Recife. Rapaz. Você acredita que eu entrei no Maracanã. Rapaz. A gente só vê pela televisão. Aí depois você passar. Estar lá dentro do Maracanã. E jogando contra o Flamengo. E você marcar dois gols. E ganhar o jogo. Para mim foi uma sensação que... Não dá nem para descrever aqui. Para falar para você. É uma sensação tão maravilhosa. Que eu não imaginaria nunca na minha vida. Que um dia ia acontecer isso comigo. Eu não fui esse jogador exemplar. Esse jogador tecnicamente diferente. Eu era um jogador que eu brigava muito. Eu lutava. Eu era um cara que... Às vezes a bola sobrava na área. Eu estava ali para poder concluir. Mas eu não fui esse jogador tecnicamente diferenciado. E você depois de muitos anos. Que você vendo na televisão. E você jogando no Maracanã. Naquele Maracanã antigo. Hoje é diferente. Eu joguei em 2007. Eu estava no Atleta Paranaense. Eu joguei lá com 87 mil pessoas. A gente vê diferente. A emoção é diferente. Com certeza. Você vê a geral ali. Lotar na galera. Eu vou te contar uma história. Legal. Que aconteceu comigo no Botafogo. Eu tinha jogado já duas partidas. Você disse que eu posso contar tudo. Eu vou contando aqui. Aqui a história é sua. Você é a biblioteca. Estou abrindo a porta da biblioteca. Estou abrindo a porta da biblioteca hoje. Vou contar as coisas. Como você falou do Maracanã. Aconteceu comigo. Eu estava no Botafogo. E na época. Em 2002. Você só poderia jogar. Se jogasse três partidas. No brasileiro. Você não jogaria mais na primeira divisão. Só na segunda. E eu tinha me machucado antes. E a Belbraga era o nosso treinador. Ele saiu do Botafogo. E eu estava machucado. E depois ele voltou para o Botafogo. E eu estava voltando. Me recuperando da contusão. E eu disse. E eu. Uma proposta do Internacional para ir. E do Guarani. Que na época estava na primeira divisão. Guarani de Campinas. De Campinas. De Campinas era. Aí. Ele me convocou. Eu voltando. Não estava ainda 100%. Ele me convocou para o jogo. Eu disse. Eita. E agora rapaz. Se eu jogar. Eu não posso jogar mais na primeira divisão. E a torcida do Botafogo. Não me aguentava mais. Né. Aí. Rapaz. Eu no banco. Fui para o banco. 3x0 juventude. Lá no Maracanã. E eu. Atrás do gol. Fazendo aquecimento. A Belão apontou. Apontou lá. Do banco. Ele apontou lá para trás do gol. E apontando. Falando. Aí eu falava. É você. Não. Aí eu fui para o jogo. E eu não queria entrar nesse jogo. Né. Porque se eu jogasse a terceira. Eu não podia jogar mais na primeira. Se eu entrasse nesse jogo. Eu tinha jogado a terceira partida. No brasileiro. E não poderia mais. Disputar a primeira divisão. Rapaz. A Belão me botou no jogo. Quando eu entrei no jogo. Nós tomamos outro gol. 4x0 para o Juventude. E bonito. Foi antes de eu entrar no jogo. Sabe. Viu senhorzinho. Quando a Belão me chamou. Para eu entrar no lugar de Rodrigão. Rodrigão era atacante. Estava jogando. Aí tinha um senhorzinho atrás do banco. Na geral. Abel. Está aí o Sunão. Abel. Manda ele de volta para o Nordeste. Esse Rodrigo aí. Que você entrou no lugar dele. É aquele famoso Rodrigo Becker? Não. Rodrigão. Centroavante. Jogou no Santos. Jogou no. Rodrigão. O atacante. Mas Rodrigo Becker jogava. Rodrigo Becker. Jogava comigo lá. Mas esse Rodrigo era o Rodrigão. Atacante. Sabe. Aí eu entrei no lugar dele. Mas aí. Tinha um senhorzinho lá atrás. No banco. Ali na geral. Disse. Abel. Está aí o Sunão. Manda ele de volta para o Nordeste. Então tem. Tem tanta coisa Leandro. Que para a gente contar. Para a gente falar. O que aconteceu com a gente. Nesse mundo do futebol. Que é muito legal rapaz. E é bom agora você. É bom agora você. Só lembrança. Só recordar. Mas foi momento bom no Botafogo. A gente teve uns altos e baixos. Mas deu tudo certo no final. É porque eu falo assim. Ô Taioz. Eu tenho a concepção de. A visão de treinador minha. É o seguinte. Às vezes. Não é que o cara. É ruim. Ou não é que o cara. É cracaço de bola. É porque. O esquema do treinador. Ou ele encaixa. Ou ele não encaixa. Se ele encaixou ali. Vai a mil por hora. Agora se ele não encaixou também. Ele não consegue jogar. Então é assim que funciona. Entendeu? Eu penso assim como jogador. Com a visão de treinador. Ô Leandro. Eu tive uma passagem muito legal. Pelo esporte. Que eu era o jogador inferior. Tecnicamente era eu. No esporte. Mas. Encaixei super bem. Sabe? Com o Leandro. Você tinha Leonardo. Você tinha Almir. Outro atacante muito bom. Né? Sandro. Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho. É. Vários outros jogadores. E eu cheguei no Bahia. No esporte. E me encaixei. Rapaz. E deu tudo certo. Até teve um. Uma entrevista. Fizemos uns vídeos aí. E tal. Eu tava olhando aqui. No seu Instagram. No seu perfil aí. Sim. E eu vi que Leomar. Deu uma entrevista pra você também. Não é isso? Leomar. Aqui já passou. Leomar. Aqui é por isso que eu tô te falando. O meu Instagram. Graças a Deus. Só vem estrela. Só abençoado por Deus. Graças a Deus. Veio Pedro Santos. Ricardo Bóvio. Veio. Leomar Leirinha. Marcos Gaúcho. Que jogou o Flamengo. Pegou o quanto bem. Marcos Gaúcho. Ivan. Que jogou o jogo com o Jorge Jesus em Portugal. E vem. Casa estrela. Que tinha Paraná. Meu irmão. Meu parceiro. Adoro aquele cara lá em Santa Catarina. Jogou o Fluminense. Paulo Sérgio. Marcou Maradona na passagem do Nápoles aqui. Tá lá também. Então, cara. Eu sou abençoado por ter tido essa oportunidade de ter essa pessoa igual você. Carlinhos Seripano. Pessoas assim. Pô. A entrevista minha com o Carlinhos Seripano. Pô. Foi uma graça. Foi isso. Do início ao fim. Com o Hiroshi, o Pereira. Zagueirão. Nós rimos do início ao final. Ele me chamou de Fernando do Praia. Falou que eu pareço com o Fernando do Praia. Eu falei que ele parece com o Fabiano Noelle. Então, cara. Foi, assim, coisa incrível mesmo, sabe? Meu programa tem transformado cada coisa aqui. Que só Deus mesmo que pode... Assim, explicação só vem de Deus. Para esse nosso programa, cara. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, meu velho. Muito obrigado mesmo. E a gente vai contar mais coisas. Tem muita coisa para contar, velho. O que não falta é resenha, história. E passar um pouquinho para você aí, para os seus telespectadores aí que estão assistindo, que estão vindo aí essa live. Meu velho, eu fico muito... Eu não sou muito bom com as palavras, sabe? Eu sou muito tímido. Eu também não sou, não. A gente vai comigo aí que eu também não sou bom, me atropelo, né? Ah, eu... Quando eu vou escrever uma palavra aqui, eu vou estar errado, eu volto, eu falo outra. Ei, apoio, Leandro. Aí eu vi que você estava... Você entrevistou o Leomar. Leomar jogou comigo no esporte em 2000. Quando ele foi para a seleção? Isso. Que Leão era... Naquela polêmica do Leão, né? É, que Leão era nosso treinador, né? E do esporte, Leão foi para a seleção. Então, o Leomar é um mãozão que eu tenho, rapaz, que eu fiz no futebol. Gente boa, a gente se fala até hoje aqui no Zap. Está sempre conversando. E como vários jogadores daquela época, né? De 2000, do esporte. Então, o esporte foi um time que me abriu muitas portas, rapaz. Eu fui um dos artilheiros do esporte. Leonardo foi o artilheiro com 16 gols. Eu fiz 14 na João Avelange. Então, e nisso, o Botafogo comprou a metade do meu passe. Eu acabei indo para o Botafogo. Então, a gente fez uma trajetória boa. A gente fez uma história legal lá no esporte. Então, a gente fica sempre lembrado pelos torcedores lá. Então, a gente fica muito feliz com isso, sabe? Porque a gente mostrou alguma coisa, né? A gente fez alguma coisa. Ó, aqui no Brasil, aqui no Brasil, pouca gente sabe. Eu sei que você jogou no esporte. Tem um rapaz aqui que estava comentando agora há pouco. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão participando com a gente aqui. Acho que é Silvio o nome dele que estava aí agora. Silvio, Silvio, né? Alguma coisa que apareceu. E teve um que mandou uma mensagem do esporte aí. Agradecendo você por tudo aí que você fez lá pelo esporte. Olha, você participou de um clássico. Esse clássico, além de todos os clássicos que você já participou, já falamos aqui. Esporte Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz. Eu acho que é a torcida mais apaixonada que eu vi dentro do futebol aqui no Brasil. Eles vendem até botijão de gás para comprar em greve. Rapaz, eu vou te contar uma história. Essa do Santa aí, da torcida do Santa Cruz, que a gente sabe, né? Eu não tive o prazer de jogar no Santa. Joguei no esporte lá no Recife, né? Aqui no Nordeste, eu sou assim, um cara assim, abençoado por Deus, rapaz. Eu queria jogar no Invaldo e mais outros clubes, né? Como o Santa, né? Como o Ceará. Joguei no Fortaleza, não joguei no Ceará. Aí eu joguei no esporte lá no Recife. Aí eu joguei no Bahia, né? Aí aqui em Sergipe eu joguei no Confiança. E eu... Pô, eu queria ter jogado mais. É, eu queria jogar, ter jogado mais. Em cada estado aqui do Nordeste, eu queria jogar num time. Eu gosto muito do Nordeste, rapaz. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo Nordeste. Eu mesmo, eu sou nordestino, membro de raiz aqui do interior, da Lagoa do Roçada aqui. Eu nasci num povoadozinho aqui. É um povoado de muito alegre. Chama Lagoa do Roçada. Só tem duas ruinhas. A gente jogava num campinho atrás, peladinha, cheia de pedra, né? Antigamente a gente tinha os pés, a sola do pé mais grossa. Agora ela afinou. A gente pisava no chão e não sentia nada, pô. Andava descalço na roça. Hoje, se for andar descalço ali, é só ui, ui. É doendo. Mas eu sou muito feliz, meu velho, de ser nordestino. Levantei essa bandeira por onde eu passei. Então, eu só tenho que agradecer a todos os nordestinos pela torcida, viu? Muitos aqui falaram, tá isso? Ia jogar Botafogo e Flamengo. Eu sou flamenguista, mas eu torcia que você fizesse gol, mas que o Flamengo ganhasse. Não, assim não vale. Eu queria ganhar, não queria nem fazer gol. Eu queria ganhar, mas não queria fazer gol. Ô, saiu. Olha quem chegou aí pra gente ir. Já tá convidado, já vai participar daqui a pouco a gente aqui, ó. Adeus. Vai ser uma honra muito grande poder fazer esse encontro depois de anos. É um presente que eu quero te dar, esse presente. Depois de anos. É uma honra, como eu te falei, tudo que eu tenho hoje, assim, no meu programa, eu devo a esse cara aí, e o Heraldo, que foram meus primeiros. Esse cara aí, Deus me abençoou com a amizade que eu tenho com esse cara aí, cara. Botando esse cara na minha frente aí, com a amizade. Esse cara, rapaz, esse cara é fantástico. É diferente. Assim, de milhões, esse cara é o diferencial. Esse cara é tudo. Esse cara é assim... É difícil a gente até explicar a humildade desse cara, a amizade que esse cara tem com a gente. É difícil até te explicar. Ô, Alexandre. Ô, Leandro. Oi. Deixa eu te falar. Lá, eu chamava ele de homem pedra, sabe? O homem é madeira. O homem é madeira, rapaz. O homem... Você viu o que que ele falou aí? Deixa eu ver o que foi que ele falou. É. Eu chamava ele de homem pedra. O homem é madeira de dar em doido aí. Aí esse... Eu tive o prazer, rapaz, e a honra de ter jogado com esse homem lá na Bélgica, no Loker. E a gente... E esse cara aí, ó, é... É o irmão que eu fiz no futebol. E eu... E tinha um tempão que eu... Eu joguei... Eu passei pelo América Mineiro, sabe? Porque eu disse pra mim que eu não fiz o gol. Foi o único campeonato que eu não fiz o gol. Foi o Mineiro. Eu... Eu passei no América. Aí eu fui jogar contra o Tupi. E ele tava lá, sabe? Aí, ó. Ele já tá aí no estádio. Olha aí, ó. Olha aí, homem pedra. Olha aí, criança. Como é que você tá, rapaz? Paz, Adê. Você, meu... Você, meu velhinho, é meu irmão. Você sabe. Eu tava com saudade, viu? Eu sei que... Ô, rapaz. Quanto tempo que a gente não se fala, né, meu parceiro? Que isso. Mas agora, ó. Agora nós estamos assim, juntinho, viu? Agora nós estamos em contato direto. Que isso, cara. Que felicidade de te reencontrar, meu amigo. Ô, Adê. Eu vou contar aquela resenha lá da Bélgica. Que a gente foi pedir o almoço. O peixe. Você lembra? Eu lembro. Claro que eu lembro o peixe. É. Aí eu chegamos lá, né? Eu, Ademilson, João Carlos, não era? E Roma, era a Rominha. E o Roma. Aí chegamos lá no restaurante, aí chegou a Gassoneta, falou bem assim. Entregou o cardápio pra gente, né? O menu. O menu. A gente pegou o menu, olhou. Aí o rapaz aqui, eu só vou na mímica. Deixa comigo. E João, e João mentindo a falar inglês, hoje não. Hoje ele fala fininho, é empresário, tá viajando sempre pra Bélgica, é um amigo nosso que jogou com a gente no louco. Aí João meteu o inglês dele, né? Fixo. Fixo e tal. Meteu lá o negócio. O meu já fui logo. Fixo. Fixo, eu sabia que era peixe em inglês. Fixo. Não. Não blu, 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 hein? Fixo. Leandro, sabe o que aconteceu? O meu veio certinho. Dos caras, veio tudo errado. O meu na mímica, foi show de bola. Foi, não é, Demilson? Foi isso mesmo, velho. Eu fui na sua também. O meu também veio legal. O meu veio legal também, mas foi na mímica. O João foi no inglês, veio tudo errado o pedido dele. Do Roma também. E você lembra lá, quando a gente foi lá em Antwerper, aí a gente estava na casa da tia Sônia. Aí depois da tia Sônia, a gente foi fazer um lanche. Escuta só, a gente foi fazer um lanche, não sei o que, aí paramos. Eita, isso, velho. E ele na mímica dele e eu acompanhando ele, né? Aí ele pediu um lanche lá. Era linguiça com pão, rapaz. Sabe? Bem peitinha na chapa e tal. Aí a mulher foi lá, a senhora foi e fez o meu, fez legal, sabe? Tranquilão. Na hora de fazer dele, acho que foi o cara. O cara que estava puto lá, o belga. Estava bolado. Botou a linguiça cru. Olha o cabeça, olha o cabeça. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Não, 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 não. Ei. Mais, mais. Mais, mais. Tá cru seu filho. Aí ele falou assim, tá cru seu filho do cabrunco. Antes de novo, meu maior confusão, cara, do preso. Eu falei, vambora, rapaz. Nós vamos ser preso aqui. Ele não, ele vai ter que pintar isso aí, rapaz. Aí jogou o pão na chapa, lá, ó. E o cara lá, o rei, a gente não sabia o que que era. Rapaz, ó. Que isso, velho. Tá bom demais, né? Lembrar essas coisas. Ei, rapaz, olha. Eu juro pra vocês, lá nós temos resenha. Foi quatro anos ali na Bélgica. Passamos frio. E o seu carrinho azul? Era azul, era seu carrinho, era um... O meu era um... Como é que é? Um Space? Space? Era. Ele era dourado, uma coisa assim. Sei lá. Era uma cor lá mesmo, frio danado. Eu fui primeiro... Eu tava lá no trem, rapaz. Uma neve, um gelo na pista. Eu fui com aquele... Era aquela classe A, né? Da Mercedes que eles me deram. Rapaz, eu dele... Eu fui frear na curva, rapaz. O carro saiu deslizando de lado. Bateu lá, roda. Amassei a roda todinha do carrinho. O carro chegou assim, ó. Mancando. Lá no estacionamento do truque. Ô, eu... Eu virei. Eu virei, eu virei. Eu virei. Eu virei o chofer dele. Eu que tomava conta do Thaís lá na Bélgica, rapaz. Aqui. Eu falei assim, Thaís, você não bebe. É? Você é meu motó... Você é meu motó... Você é meu motó... Meu motorista particular. Ô, Thaís, ô, Thaís. Thaís, eu falo pros caras aqui. Eles não acreditam, não. A gente não foi... A polícia não foi buscar a gente pra levar a gente pra escola? A gente não foi de Camburão pra escola? Foi, rapaz. E pra falar... Chegamos lá um monte de árabe, turco, marroquino, pupeste. Marroquino tem, viu? Marroquino lá, eu... É cheio de marroquino, rapaz, lá na Bélgica. Aí foi... Na polícia, não. Vocês vão ter que estudar o Netherlands, velho. O Flamon, né? O Flamon lá. Eu digo, Ademir, nós não estamos falando nem português direito. Imagina pagar essa língua desses caras aí. Ah, não vou mais, não. Eu fui umas três vezes só e não fui mais, não. A professora chamava ele. Quando chamava ele, ninguém aguentava, não, velho. Até os belgos não sabiam o que estava acontecendo. Sei lá, os marroquinos, tinha africanos. Quando ele ia pra frente lá, que a professora pedia ele pra explicar alguma coisa, todo mundo já começava a rir. Até quem não entendia. Até já começava a rir daí. É, rapaz. Porque eu falava umas coisas lá que ninguém entendia. Até os barroquinos que não entendiam. Os belgos. Dava risada. Eu nunca vi um negócio daquilo, rapaz. E você quer ver, Ademir? Foi quando eu fui pro Muscrum, rapaz. Era francês, sabe? Dois períodos, né? Aí eu treinava de manhã, almoçava, tinha que ir pra escola lá mesmo no clube, na aula. Aí a professora começou a falar lá em francês, lá. Eu digo, rapaz, não aguento não. Eu tô cansado. Eu acabei de treinar, agora fizemos um físico danado. Ah, não vou ficar aqui nessa aula, não. Aí eu largava e chegava o diretor, né? Diz assim, Tyson. 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 Não, Tyson. Descansar. Tyson cansado. Ei, ô Leandro, Leandro. Teve, ó, rapaz. A gente tinha uns africanos lá que jogavam com a gente. O bicho era bruto, era forte. Tinha que ver os caras na academia. Aí, rapaz, e o treino era pegado. E os negão lá, ô, rapaz, os africanos aí chegavam, chegando mesmo. Aí, esse aí, né? E eu também, eu falei assim, eu também, eu firmava a carcaça, né? Falei, ué, não vou todo de bobeira, né? Não me peda, não me peda, não me peda. Aí, depois do treino lá, o Itaílson cansado de tomar pancada, toda hora a gente jogava o Itaílson pro chão. Aí, antes de começar o treino, a gente chegou, tal, tal. O Itaílson chegou pra um africano lá, Kulibali, lembra, né, Itaílson? Kulibali, lembro, lembro. É, então, aí chegou, aí chegou pro Kulibali, falou, Kulibali, easy, easy lá era a calma, né? Não era isso? Olha o Itaíl, Kulibali, easy, easy. Devagar, filho da peste. Falou pro Kulibali. Rapaz, na primeira entrada, o Kulibali deu um agulhão nele, assim, de cima pra baixo. Vap! Putaílson, garro, que saiu correndo. Ô, Kulibali, eu não falei pra você, easy, eu não falei, easy. O Kulibali saiu correndo, o Itaílson agarrou na garganta do africano. Eu falei, easy, 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 bruto, rapaz. Era muita história, velho, era engraçado demais. Eu já dei lenda quando eu fui expulso naquele jogo contra o Santruide lá. Aí, nós perdendo o jogo, rapaz. Aí eu subi com o africano lá, com o moreno lá, o bicho era um metro e novembro da altura. Aí eu subi de cabeça com ele, o goleiro da gente quebrou, né? Aí eu subi com ele, ele me deu uma cotovelada, uma chegada, rapaz. Aí eu caí, aí eu caí, ele começou a falar, foque o Tais, eu digo, foque o Tais, foque, eu sei o que é. Foque o seu detenho lá. Adê, ele foca, foque ou eu sei o que é. Foque ou eu sei o que é. Aí eu dei uma cabeçada no nariz dele, quebrei o nariz do... Rapaz, fui expulso. Fui expulso, aí cheguei no vestiário. Aí o treinador começou a falar inglês. Começou a falar inglês com o João, não foi, Adê? Não, mas deixa eu contar. E os caras vieram pra cima de mim, você deu um pique. E ficou batendo nos caras, assim, dando tapa no peito dos caras, assim, pá. E eu no meio, ele me bateu, rapaz, os caras do Santuí. Ele não, não vai encostar, não, não vai encostar. E a gente tava fazendo tapa no peito, assim, dos caras, pá, dos zagueiros, assim, dos jogadores do Santuí. Não, não, não vai bater em cabeça, não. Não vai bater em cabeça, não. Toma isso. Aí, aí eu cheguei no vestiário, rapaz. Aí, eu fui pedir desculpa, né? Foi. Ao treinador. Aí, M, M, sorry, M, sorry, aquele meu inglês meio ruim. M, sorry, M, sorry. Rapaz, o treinador começou a falar em Nederlanda lá. Aí. Aí, tá aí, sabe? Bora, professor. Um abraço. Tá treinando pra as meninas daqui a pouco. Cadê? Agora, eu tô funcionando aqui já. Sabe o que aconteceu? Eu fui pedir desculpa lá. Tem gente, o treinador começou a falar. Eu comecei a chutar. Chutei o balde de lixo no vestiário, não foi? Eu comecei a xingar todo mundo lá em português. Aí, o treinador falava, rapaz, irmão. Olha o olho do treinador ficou assim, ó. Aí, aí o treinador falou, rapaz, irmão. O treinador falou pra João bem assim. João! Tyson! Tyson! O que é que ele tá falando? Aí, João disse... Ele tá pedindo desculpa, tá triste. Que nada, eu tava xingando todo mundo. Isso aí é jipaneiro. Isso aí é jipaneiro. Eu tava xingando. Isso aí é jipaneiro. Ei, ei. Thaís, deixa eu te falar, meu amigo. Vamos marcar outra live aí pra gente conversar certo dia. Que as meninas tão me impressionando aqui que vai começar o treino delas. Vai. Vai. Futebol feminino. Fala, treinador! Aí, beleza? Valeu, meu irmão. A gente mostra outro. Que felicidade te encontrar, meu irmão. Obrigado. Valeu, Ademir. Boa sorte aí, meu velho. Obrigado, Ademir. Pelo prazer. Abração. Um beijo. Abraço, Ademir. Valeu. Deixa eu ir Leandro agora. Fala aí. Então é isso aí. Quer mandar um abraço aqui para o Tinga Paraná, que entrou com a gente, que agora também tá aqui. É um cara que me ajudou muito, vem me ajudando imensamente também, Caio. O Tinga Paraná, eu converso com ele todos os dias. É um cara que tem uma humildade incrível também. É um cara especial demais, cara. Currículo extenso. Paraná, Itacolorado, Fluminense e tantos outros aí. O cara é incrível e tem o programa dele chamado Papo de Estrela no YouTube, que é dele e Darcio Caldeira, lá em Santa Catarina, tá? É gente boa demais. Tá aí, viu aí?